Desde o período de nossa avó, falado assim que a amargura pode gerar ali algumas outras doenças. E o que a ciência tem mostrado? Que as emoções, elas influenciam nos nossos hormônios, na nossa biologia. E sim, a gente pode acabar tendo consequências orgânicas, ou seja, do corpo, devido ao sentimento. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, minha gente, eu sou Adalto Gouveia e eu e a Márcia Dias tivemos uma ótima conversa com o psiquiatra Luan Diego sobre um assunto muito interessante. Sentimentos podem gerar doenças? Vale a pena ouvir. Curta lá! Existe relação entre sentimentos e doenças? Sentimentos geram doenças? Olá, Marcelo Adalto, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos ouvintes da rádio. E sim, sentimentos podem gerar adoecimentos. A gente já é histórico, desde o período de nossa avó, é falado que a amargura pode gerar ali algumas outras doenças. E o que a ciência tem mostrado? Que as emoções, elas influenciam nos nossos hormônios, na nossa biologia. E sim, a gente pode acabar tendo consequências orgânicas, ou seja, do corpo, devido aos sentimentos. Então, a resposta é sim, Márcia. Muito bem. O doutor Luan, no dia a dia do ouvinte, tem como a gente... Existe uma listagem? Diga assim, eu tenho raiva, se eu sentir isso, eu posso ser por causa... Até que eu disse o Adalto aqui, não fico com raiva, não. Ele disse que eu estou fazendo bullying com ele aqui. Porque ele ontem, eu posso contar para o doutor Luan? Bom, lógico. Ontem a gente estava falando, até ontem a gente estava falando aqui sobre preços de ovos de Páscoa. Aí ele disse, pelo amor de Deus, os preços dos ovos de Páscoa estão chocando. Eu disse, tudo a ver, ovos de chocar, chocar ovos. Aí ele disse que eu estava fazendo bullying, doutor. Como um bom psiquiatra, o senhor vai me dar razão nessa hora, né? Eu te entendo. Eu brinco que o ovo de Páscoa e o chocolate era algo para nos acalmar, já nos deixa ansiosos só de ver o preço. Olha isso, olha isso. E falando aí de sentimentos, Adalto, dúvidas que a gente tem aí, né? Sim, eu pesquisei bastante, porque é algo que está dentro do meu espectro de conhecimento. Sou professor também de educação física. E é algo que a gente trabalha muito, né, Luan? Porque como personal e tal, a gente, além de dar aula para o corpo, a gente também serve de muito... Aquele aparato, vai ver naquele dia a pessoa não está bem e aí começa a reclamar e tal. E a gente percebe também, Luan, que cai muito o rendimento. Então, por isso, essa associação me foi muito... Eu gostei muito desse tema e gostaria que você explicasse para a gente sobre isso, para o nosso ouvinte. Claro. Que existe essa diferença, realmente acontece isso. O nosso corpo responde o que a mente, ou é a mente que responde o nosso corpo? Na verdade, os dois respondem para si. Os dois geram demandas, Adalto, porque como você colocou, eu costumo dizer para os meus pacientes que o nosso corpo, ele fala. Muitas vezes, aquela dor de cabeça, aquela dor muscular, porque os músculos, eles têm uma ligação muito intrínseca, muito próxima dos nossos neurônios e emoções. Então, obviamente, o que passa pelo meu cérebro, ali naquele circuito de neurônios pelo nosso corpo, influencia nos nossos ossos, nos nossos músculos. Então, até comum eu receber pacientes de profissionais de educação física, quando ele fala, olha, essa dor, ela já pode ter ali não só uma origem, porque o estresse psíquico, as emoções podem gerar dor e as emoções podem piorar uma dor existente. Então, hoje a gente sabe, Adalto, que pacientes que fazem quimioterapia, por exemplo, quando eles fazem algumas tarefas de relaxamento e até atividade física também, a quimioterapia é menos dolorosa. Ou seja, olha o poder das nossas emoções, até para reduzir a própria dor. Então, o nosso corpo, ele pode se expressar de várias formas, né? Sobre dores musculares, alterações no nosso estômago, o que é muito comum a gente escutar as pessoas dizendo que antes de uma prova, de uma palestra, ou até de entrar ao vivo num programa, sentiu aquele mal-estar ou dor no estômago. Então, olha como o nosso corpo responde às nossas sensações, de medo, raiva, ansiedade. Olha só, e você falando sobre a questão da educação física, eu estava também lendo, né? Porque a gente vai primeiro fazer um aparato de informações, buscar algumas informações até para a gente trazer essa entrevista de uma forma que o ouvinte fique muito claro. E aí, problemas no joelho, problemas nas pernas, dores nos pés, essas coisas aí que vêm de encontro, a questão da estrutura física, estou vendo aqui que tem um monte de situações aqui que podem gerar doença, né? Estou lendo aqui uma coisa, você pode me confirmar, diga para mim, problemas nos joelhos, ego inflado, medo de mudanças, inflexibilidade, essas coisas se confirmam, doutor? Olha, Marcia, na verdade, essas confirmações nós não temos. O que a ciência tem visto é, é difícil hoje a gente relacionar uma emoção específica, como a raiva, a amargura, a tristeza, a diretamente uma parte do nosso corpo. Porque o nosso corpo é interligado, pode ser em qualquer região do nosso organismo. Então, hoje a ciência não consegue comprovar que um tipo de emoção gera um tipo de adoecimento. O que a gente tem conseguido comprovar é que, quando o nosso corpo percebe uma alteração nas emoções, principalmente, a principal emoção, no caso, é o estresse, porque concorda que raiva ou fúria, o nosso cérebro não sabe diferenciar raiva ou fúria, mas ele recebe como estresse. Ali gera substâncias inflamatórias que vão atingir algum órgão. Para algumas pessoas, aquilo pode atingir o estômago, para outras pessoas, pode atingir uma dor no pescoço. Então, como cada pessoa vai expressar ali uma emoção no corpo, depende de cada pessoa. Então, a gente não tem comprovado ainda que, por exemplo, igual você colocou, ego inflado vai ter problemas no joelho. A gente sabe que ego inflado é aquela pessoa que não consegue admitir o próprio erro. Então, são pessoas mais rígidas, e aquilo tende a acumular mais estresse, e esse estresse pode gerar dores. Se é no joelho, a gente não tem essa confirmação, mas vai ter dor em algum lugar, talvez. Eu quero aumentar essa nossa conversa, dizendo, dando um exemplo aqui, que é muito claro como você fala. Na minha área, na preparação física, quando eu chego com a primeira vez, né, Rulon, que a gente vai atender um cliente, a pessoa fala, olha, eu quero emagrecer a minha perna porque ela é muito gorda. Aí, eu fico pensando, qual é o exercício que eu vou dar para essa pessoa para ela emagrecer a perna? Na verdade, não existe, né? Você trabalha o corpo. Agora, a tendência de algumas pessoas realmente tem isso. Pelo menos na área de educação física, Rulon, a gente percebe que a pessoa começa a perder peso em alguns lugares mais do que em outros lugares. Então, a pergunta para você é o seguinte, é, usando o que você disse sobre as dores e tal, nós temos um músculo no pescoço, chama, o nome é horroroso, esternocleidomastóide, mas é aquele, só para o ouvinte entender, atrás do pescoço, ali, quando você pega, aquilo que a gente chama, na verdade, né, de o músculo da tensão. A pessoa, quando está com a tensão enorme, esse músculo dói muito. E é praticamente em todo mundo, quando você está muito estressado. Não, essa pondeiração a respeito de músculo, de dor e para um sentimento, isso aí não se confirma também? Se confirma, sim, Andalto. Até porque esse músculo aí, quando você falou, eu fui tentar relembrar minhas aulas de anatomia. Ele explicou para a gente. E esse músculo, essa região, principalmente, mais nas costas, nossas costas, pescoço, ele tem a gestão dos músculos mais afetados, que a gente observa ali, que talvez você observa também na psicossomática, né, que é o estresse. E quando a gente avalia até, é o processo de, o músculo, quanto mais inflamado, mais chance ele tem de inflamar no futuro. E acaba que, como os neurônios estressados, e aí, quando a gente fala de estresse, lembrar de raiva, de ansiedade, de medo intenso, acaba que essas emoções, a gente tem observado que algumas partes do nosso corpo são mais vulneráveis. Entre elas, esse músculo que você falou, toda essa região muscular que fica próxima ao nosso pescoço, tanto que, até quando a gente, legalmente, vai tentar desestressar alguém, o que a gente faz? A massagem ali, né? Exatamente. Nessa região, né? Isso. A gente percebe as pessoas tendo muitos problemas gástricos, sejam as pessoas tendo diarreia, sejam as pessoas tendo ali uma prisão de ventre. Então, a gente tem até uma doença hoje na gastroenterologia, gastroenterologia, que é a síndrome do intestino irritável. E a gente tem estudado a relação dos sentimentos de medo, ansiedade e angústia, principalmente esses e outros adoecimentos psíquicos, na piora do intestino irritável. Então, o intestino, ele responde muito sensivelmente às nossas emoções também. Então, a gente tem aí o intestino e os nossos músculos bem responsivos. Olha, eu sou daqueles que, fazendo uma anemnésia, ou seja, fazendo um levantamento do que a pessoa é e tal, para a gente poder entender o que a pessoa precisa e quer na área de ocorrer ou pular, essa coisa toda que a gente checa, o professor tem a obrigação de checar, fazendo esse instrumento todo, eu sou daquelas pessoas que gosto de ir mais fundo, mais profundamente. E tem uma pessoa muito próxima que, quando ela tem qualquer desavença no casamento, ela fica com diarreia, porque ela discute muito e tal, ela traz muito para ela e tal, ela fica com diarreia pelo menos uma semana, ou seja, o treinamento já era, acabou. Então, aquilo que você disse é muito importante, que cada pessoa mostra no corpo a sensibilidade em algum lugar do corpo. cada organismo vai reagindo. Vai reagindo. E a gente tem risco, pode falar, Lua. Perdão, mas, inclusive, acho que no início a gente estava conversando sobre aonde pode agir, recentemente na pandemia, a gente falou muito sobre imunidade e emoções. A gente percebe até aquelas pessoas, às vezes, que tem ali um controle emocional, muito conflito, muita raiva, muita ira, normalmente essas emoções de estresse, muitas vezes, fica até com a imunidade baixa, baixa, exatamente, e tem mais facilidade de infecções. Olha só, eu estava vendo até, porque a gente viu que a Covid afetou muito a questão respiratória, asmáticos, as pessoas com muito medo, com temor excessivo, gera mais essa questão respiratória, problema afeta, acentua, né, Luan? Exato. Quantos pacientes a gente... Perdão, Márcio, perdão. Claro, não estamos juntos, vamos lá. Quantos pacientes, às vezes, já tive esse... Doutor, eu estou com Covid, ele fazia um exame, e na verdade, era uma ansiedade, gerava uma sensação de falta de ar. Isso mesmo. Olha, outra situação que a gente tem ouvido falar muito, são as doenças, a partir de... a questão de alergias, doenças autoimunes, né? A pessoa chega a uma faixa de idade em que eu já não tenho muita paciência para muita coisa, né? Ah, eu já digo, meus filhos estão me dando muito trabalho, estão me respondendo. A idade chega, passou dos 40, já sente, o organismo já reage diferente. Aí vai aparecendo aquelas alergias, vai aparecendo aquelas doenças que a gente hoje descobre aí como autoimunes, né? Um bando de doença nova aí. Muitos. Toda hora aparece uma. Eu acho que a gente pode trazer essa relação também no sair, lá? Pode, pode. E justamente, a gente tem sido até, Márcia, um movimento mais recente da ciência. A gente tem visto que muitas doenças envolvem informação. Tanto que quando... Hoje a gente fala muito na educação física, talvez o Adalto fale sobre isso também, que é desinflamar o corpo. A gente fala isso na nutrição, poder ter alimentos menos inflamatórios. Então, quando a gente hoje cuida de uma vida, a gente sabe que as emoções descontroladas inflamam o nosso corpo. Tem um risco maior de inflamações no nosso corpo. A ausência da atividade física, eu posso gerar também um processo de inflamatórios ou até resoluções de inflamações com mais dificuldade. E uma alimentação também desequilibrada pode gerar inflamações. Então, hoje a gente tem conversado até nessa mesma linha de como a gente precisa cuidar de cada parte do movimento da nossa vida que acalme essa intensidade inflamatória ali do nosso corpo. Antes do programa, antes da gente entrar no ar, eu estava conversando com a minha parceira aqui, Márcia Dias, que eu não tinha achado ainda, apesar de pesquisar bastante, quais são os produtos para, por exemplo, a laranja serve para... Fortalecer a imunidade, né? fortalecer. Para dar uma brecada aí na entrada desses problemas. Eu queria que a gente tocasse um pouquinho nesse assunto, porque é bem importante para o nosso ouvinte, para todos nós, essa relação que você acabou de colocar entre a alimentação e para as pessoas que estão estressadas, estão nervosas e tal. A gente ainda não chegou nesse nível, né, Luan? É um preventivo que você está querendo. preventivo, por exemplo, essa senhora que eu acabei de dizer para você que quando ela tem um problema no casamento, ela fica com diarreia, eu descobri, por exemplo, que o corpo dela ajuda muito, resolve-se o problema com mais velocidade chupando, por exemplo, melancia. É uma... Olha. É uma... É uma fruta que tem... Posso falar que é fruta? Fruta? Fruta, né? É, passei aqui desapercebido. É, que tem muita água e isso, ou seja, beba bastante água também. A gente consegue hoje relacionar qual o alimento que faz bem para ser, para, por exemplo, uma pessoa muito nervosa? Isso, isso é muito importante, Adalto, porque você falou da melancia e a primeira coisa que me lembro aqui foi hidratação. Isso. Né, porque, na verdade, a gente sabe que um corpo desidratado é um corpo mais inflamado. Então, a primeira imagem que eu pensei aqui em a pessoa administrar muito a melancia poderia ser, ela se hidratou mais. E hidratar, eu acho que... Temos que falar da água, né? A água hoje é realmente extremamente importante para a nossa memória, nossa redução de inflamação, estresse. Com relação aos alimentos, a gente tem observado que alimentos embutidos são alimentos que pioram ali o nível de ansiedade, podem piorar o estresse. Então, a gente vai para o oposto a esses alimentos, que são as frutas. A gente não tem ainda as frutas específicas, talvez um nutricionista que pesquisa a área consiga até trazer mais dados sobre isso, mas especificamente uma fruta, a gente ainda não tem dados muito concretos. Mas algumas frutas já chamam a atenção, como as frutas que têm muita vitamina C, Adalto. Por quê? Porque a vitamina C, ela faz parte de um processo de redução de radicais livres e quando a gente reduz, radicais livres são substâncias que deixam a gente mais inflamado, não é? Isso. E quando a gente reduz isso, a gente pode melhorar isso, o estresse, e o estresse é a inflamação. Então, ter alimentos com muitas frutas como laranja, cerola, hoje tem uma fruta muito famosa do momento, a pitaya, muito boa também. Então, a gente tem visto que esses alimentos ricos em vitamina C, eles auxiliam diretamente nesse processo de redução do estresse, da ansiedade e até insônia em alguns casos. Muito bom. Muito bom ouvir você falar isso. E esse ouvinte que está nos ouvindo agora, ele, se estiver se identificando com alguma situação, se reconhecendo aqui, tem que procurar que médico, né? Psiquiatra? Não, pode procurar, mas, na verdade, não necessariamente. Para ter o primeiro caminho, né? O primeiro caminho, eu sempre considero muito importante um bom clínico médico ou médico de família porque vai fazer uma avaliação até sem muito viés ali só para a psiquiatria, mas vai olhar para o corpo como um todo porque o nosso corpo ele conversa com, né? Eu falo que ele tem mudado muito de forma feliz a ideia do passado de que o médico para cada área do corpo, né? O médico, ele na verdade é do corpo todo. Então, se procurar primeiramente um psiquiatra, vai ser muito bem acolhido, mas é claro que a gente precisa valorizar a ideia de um bom clínico, um bom médico de família. Então, procurar um bom médico clínico já vai auxiliar demais para entender o que está acontecendo dessas emoções e o corpo. É, cada organismo é um organismo, mas a gente sabe de situações aí que já são comprovadas, né? obesidade, né? A gente sabe que tem uma questão do medo, do insegurança, das pessoas não conseguirem às vezes realizar e colocam toda a sua força, sua intensidade na alimentação, da alimentação. A pessoa chega à obesidade, a gente tem câncer, né? Que aí, como você mesmo abriu a nossa entrevista aí falando das vovós, né? Que falavam, história de amargura, não guarda, não guarda rancor e tal. A gente sabe que se fala muito e os médicos mesmo relatam sentimentos, ressentimentos profundos, podem gerar situações bem delicadas, né? Com relação a câncer, a tumores e tudo mais. Então, não tem como a gente não falar nisso, até porque o nosso propósito é justamente que as pessoas possam se libertar do que as esteja aprisionando, É isso. Boa, boa, massa. Eu acho que o ponto é esse, que as pessoas possam se libertar. Chega de carregar peso, né, Luan? Exatamente. Eu acho que construir sempre sensações leves, Márcia Adalto, é o caminho ali para o equilíbrio do bem-estar físico e emocional. É leveza, né? Nada que seja pesado. É isso, gente. Principalmente, e principalmente quando for lixo. Lixo, a gente chega a deixar e deixando, né? Gavetas a serem limpas, arrumadas, é sempre muito bom. E isso eu tô falando, gente, aqui, nesse sentido figurado. Acho que o Luan tá me entendendo. Claro, com as emoções. Do jeito que a gente faz com o nosso armário em casa, nossa gaveta, das roupas e tudo, a gente fazia aqui dentro de nós, do nosso coração. Essas gavetinhas que a gente, às vezes, vai se fechando e ainda bota um cadeado? Uau. Ih, meu amigo, essas aí ficam pra eternidade, não pode, né? Até porque a gente não leva nada pra outra fase da vida. Depois que vai ali pra baixo, zerou. Então... Como diz a meditação, a gente fala muito sobre vamos viver o hoje, o aqui e o agora, como é importante. Como é importante. E buscar, né? Se acertar, aquelas rusgazinhas, aquelas coisas que ficaram, os pedidos de perdão, isso tudo é importante, gente. E nós estamos falando disso porque não ter, né? Tudo isso solucionado, pode, você tá ouvindo aí, o psiquiatra tá falando, a gente tá reafirmando aqui, pode gerar uma série de doenças. Então, vamos identificar o que a gente tá carregando aí, se alguma dessas doenças já está nos afetando e olhar um pouquinho pra trás e ver onde é que dá pra gente fazer essa limpeza. Qual é o tapete ali que tá escondendo alguma coisa. Eba! Psiquiatra Luan com a gente. Luan Diego. Quer deixar contato aí pro nosso ouvinte, meu querido? Acho que esse tema aí é longe. Esse tema é longe. A gente sempre tá falando disso também nas redes sociais, nas redes psiquiatra Luan Diego. Pode me seguir lá que a gente sempre tá falando sobre como o nosso corpo se comunica com a nossa mente. Que é algo extremamente importante a gente ter essa leitura. E agradeço a Odalto, Márcia e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema. Muito bom, muito bom. Obrigado demais. Foi um papo muito bom, viu Luan? Muito importante. Abraço pra você. Sucesso no trabalho. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.